Tani, como é que foi esta corrida? Muito calor, muito cansativa, muito de tudo? Sim, realmente muito de tudo, foi o resumo desta corrida sem dúvida. Tinha tudo para ser uma boa corrida, mas foi exatamente o contrário, muito atribulada ontem o dia inteiro, muito calor, aquela espera com a naturalização não foi nada positiva, tivemos que ficar ali muito tempo, estava mesmo muito calor, depois quando entrei tive o problema do travão, fiz cerca de 10 km com o travão e depois fiquei com o travão, o que farei no final do dia, hoje, vinha-me sentir muito bem, estava mesmo, 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 mesmo muito agostado por curto, depois da primeira naturalização, a primeira passagem em nível, que é novamente se o travão deve ter um sistema de ajudar destragados, mais de 150 km ou 140 km de travão, não foi nada agradável, tive muitas saídas de pista, algumas quedas, e cheguei a um ponto que foi só sobreviver, mais uma vez, tentar pôr a moto no parque fechado, mas fico triste, porque sei que poderia ter feito muito mais, estava-me a sentir bem, a moto está a andar muito bem, apesar de ser de 3,5 km mais o suficiente para estas pistas, portanto, tinha tudo para correr bem, mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Apesar de tudo, estou bem fisicamente e diverti-me mesmo assim, sem travão, e acho que isso é o mais importante. Parabéns. Obrigado.